Eu não preciso, eu não quero ter, então porque isso é, para com essas coisas. Primeira vez tá usando? Primeira vez. Cara, eu tô me sentindo especial. Bom, mas é da hora que você tá falando de ser verdadeiro, você é um cara que a sua carreira inteira, você deve ter se fodido muito, mas você, por ser verdadeiro, né caralho, que todo mundo gosta de você porque você fala o que você pensa, fala o que você acha da forma que sai da sua boca, mano. Olha, amigo, pra falar a verdade pra você, às vezes eu tenho até medo de ser tão assim, não sei se a gente tem que, não sei se a palavra certa é verdadeira, mas também eu acho que a gente tem que deixar de contar mentira, e aí ao mesmo tempo você vira verdadeiro, legal. Mas eu acho que a gente quando fala pras pessoas, quando a gente tá junto, quando a gente... Eu já fui muito covarde com os meus filhos, porque eu menti muito pros meus filhos, né? Tipo, coisas que eu não deveria ter feito, e me arrependi muito, só que eu falei pra eles todos. Falei pra ela, falei pro Gustavo, falei pro João e falei pro Júlio. Eu não deixei de falar pra eles as mentiras que eu fiz, é a covardia que eu fiz. Então, eles sabem como é que é o pai deles. E eu sou igualzinho, antes, quando a gente chegou aqui, e aqui no ar. Eu não vou fazer nada diferente daquilo que a gente conversou ali. E hoje, nesse país, quando você é verdadeiro, pô, se você começa a ganhar dinheiro, você compra um carro novo, você compra uma cobertura, você... Ah, pô, você já ficou metido. Metido é o caralho. Pô, se você conseguiu isso, porque você trabalhou, velho. Porque você foi pra dentro, pô, você... Não, sabe, é isso, a gente... Você mudou. É, você mudou. Mudei isso, velho. Você mudou, mudei, pô, eu mudei. Saí de uma casa pior, eu fui pra uma casa menor, porque eu comprei, com o meu dinheiro. Eu não mudei a minha essência. E quem muda a essência é vagabundo. Safado, entendeu? A gente também... Não é... Então, vamos lá, eu sou de Santo Antônio de Poço, eu morava numa casa... Pô, você quer que eu vou morar lá? Nem fudendo, eu quero ir pra Orlando, quero ir pra Miami, quero ir pra Londres, quero ir pra Paris. É, sabe... Você gosta de Orlando, né? Eu gosto de Orlando, porque eu gosto do Mi, eu gosto do Pateta. Eu sou o Pateta, velho. Pô, deu um chute no saco do Pateta numa festa lá, que eu quebrei o saco dele, velho. Sério? Mas lá? É, pô, sacanagem, pô. Pateta quis beijar minha mulher, dar um biquinho na minha mulher, deu um chute no saco dele. Pô, aquele não é o Pateta. Aquilo é uma... Tem um homem lá dentro, porra. Lógico, safado. Safado, vagabundo. Ele, porra, aí eu falei o quê? Vou perder pro Pateta, velho. Mas você xingou ele também. Mandafoker. Mandafoker, uh, eu falei, foda-se, uh, meu. A gente tava... É que eu só sei falar salavapit. Salavapit? É, só eu sei falar isso aí. Ok, thank you, salavapit, e I'm sorry. A minha filha fala inglês fluente. Aí ela falava, pai, não é pra falar ok quando a pessoa esbarrar. Enjoy. Sorry. Sorry. Aí eu falei, mãe, eu falo...